Olá pessoal, eu sou Gil Rodrigues, especialista em finanças. Dessa vez eu vou mostrar para vocês uma outra maneira de melhorar o visual de uma planilha do Excel para ver mais facilmente os dados que estamos analisando. Dessa vez, através de uma outra técnica que vamos chamar de efeito highlight ou realçar. Para demonstrar o efeito realçar, eu vou utilizar essa planilha de controle de vendas com dados hipotéticos. Vou selecionar aqui da linha 6, onde está o vendedor Ana Cristina, até o último vendedor, que é Tereza Cristina, e até o último produto, que é o produto 12. Então, sobre essa região, eu vou aplicar o efeito realçar. Agora eu clico em Formatação Condicional, Gerenciar Regras, Nova Regra. Aqui eu vou selecionar Usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. Clico nessa opção aqui. Aqui dentro eu vou colocar a seguinte fórmula. O que essa fórmula está me dizendo? Está me dizendo o seguinte, que toda vez que o número da linha for igual ao número da célula, essa condição vai ser verdadeira, eu vou aplicar o efeito que eu quero. Para escolher o efeito que eu quero, eu vou clicar em Formatar, em Preenchimento, e aqui eu vou escolher o amarelo. Clico em OK, OK novamente, e OK mais uma vez. Então, nota que o amarelo já apareceu ali na primeira linha da minha seleção. Se eu clicar na linha 9, o amarelo passou para a linha 9, mas ficou um pouco ofuscado ali na linha 6 ainda. Se eu clicar de novo na linha 10, ele não alterou. Porque o Excel precisa de recalcular toda a planilha, toda vez que eu mudo a minha seleção. Toda vez que eu seleciono uma nova célula com o cursor. Então, para fazer o Excel calcular isso automaticamente, eu venho aqui na guia Desenvolvedor, seleciono aqui Visual Basic, vou selecionar aqui a planilha 3, onde está o meu efeito Highlight, e aqui em cima eu vou abrir essa setinha e vou escolher o Worksheet. E do lado aqui apareceu o Selection Change, ou seja, toda vez que a seleção for alterada, eu preciso que o Excel recalcule. Então, eu vou escrever aqui do lado esquerdo, a palavra Calculate. Vou voltar lá para a minha planilha do Excel, e agora eu preciso salvar essa planilha como uma pasta habilitada para macro. Clico em Arquivo, Salvar como. Aqui no Tipo, eu vou abrir essa setinha aqui, vou escolher aqui, Pasta de Trabalho, Habilitada para macro do Excel. Pasta de Trabalho, Habilitada para macro do Excel. Clico em Salvar. Aqui ele está falando que já existe, eu vou substituir, vou clicar em Sim. Salvando, agora eu vou clicar na linha 9. Automaticamente, ela já foi colorida de amarelo. Vou clicar aqui no Luiz Antônio, linha 15. Clicar aqui agora no Antônio Augusto, linha 8. Então, dessa forma, está demonstrado o efeito Highlight, ou Realçar. Se você gostou dessa dica, clica no joinha aqui embaixo, faça comentários, e compartilhe esse vídeo com seus amigos. E não se esqueça de se inscrever no meu canal, para receber notificações, toda vez que eu postar um vídeo novo. e agora eu quero te convidar para visitar o meu blog, Dinheiro que Rende, onde você vai encontrar bastante conteúdo sobre investimentos financeiros de renda fixa. e também para visitar a minha loja de planilhas, Planilhas to Go, onde você vai encontrar planilhas financeiras prontas, sobre investimentos de renda fixa, sobre empréstimos e financiamentos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.